Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Aqui a Paola trazendo mais um vídeo, né? Pra vocês Mostrando pra vocês, gente, ó Comprei um espelho, né? Grandão Olha que maravilha de espelho que ele é, gente, ó Agora vou estar aqui todo dia gravando pra vocês Bem em frente ao meu espelho, maravilhoso, né? Comprei lá no Carrefour, gente, tá? Esse espelho, né? É nele, o valor dele naturalmente é 259 Mas tava na promoção, 119 Acabei comprando, gente, ó Ele é mais largo do que aquele que eu tinha antigamente Cês tão vendo, né? Cês tão vendo Ah, e falar pra vocês, né? Que eu fiquei duas semanas sem gravar Mas tô aqui de volta, graças a Deus, gravando pra vocês, né? E agora, todo dia vai ter vídeo nesse espelhão maravilhoso Né? Ó o tamanho dele Ele tem 1,70m, né? É um espelho de 1,70m, né? Então acabei comprando ele Que eu tava precisando de um urgente Pra não ficar com aquele espelho ruim Né? Que gruda Então agora eu tô com esse, tá? Obrigada a vocês aí, tá? E quem quiser comprar vídeo Comprar fotos, tá? Fazer vídeo chamada Essa tá me chamando, tá? No WhatsApp Graças a vocês, né? E graças a Deus também Que eu pude comprar um espelho aqui Mais uma nova conquista, gente, tá? Pra mim é uma conquista, tá? O que pra muitos pode ser pouco Pra mim vale... Vale... Pra mim vale tudo, tá? Esse espelho pra mim vale tudo Então... Pra muitos pode valer pouco Mas pra mim não vale pouco não, tá? Porque foi um sacrifício Comprar esse espelho aqui demais, tá? Obrigada Um beijo pra todos Daqui a pouco tá sendo um vídeo quente, tá? Beijão